Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de carteiras autorizado pela CVM e hoje a gente vai ver se vale ou não a pena fazer manejo das nossas estratégias de venda a seco de opções. Vale a pena fazer o manejo do Strangle, o manejo clássico que a gente mostra aqui no canal? É o que a gente vai tentar responder aqui hoje. Você quer Invest TV? Fique ligado! Música Lembrando para você não esquecer de seguir a gente lá no Insta, tá? Invest Opções, conteúdo exclusivo todos os dias sobre opções por lá. Então não deixe de seguir. E aqui no Linktree, o primeiro link aqui na descrição do vídeo, você vai poder deixar seu nome na lista de espera do curso de opções da Invest TV. E vai poder também acessar os Trade Alerts e receber as dicas de trade diretamente no seu e-mail. Bom, vamos lá, né? Aqui quando a gente fala em manejo aqui no canal, né? A forma clássica que a gente faz o manejo consiste em rolar o lado não testado, tá? Isso principalmente do Strangle, Short Strangle, Strangle vendido, das vendas a seco de opções, né? Então quando você monta, você vende uma Put, você vende uma Call, um dos lados é o não testado. Todo o nosso manejo se resume em sempre ir rolando, recebendo mais crédito, reduzindo delta, né? Quem não viu o vídeo de manejo do Strangle que tem aqui no canal, não deixe de assistir, que lá tem o passo a passo de como a gente faz esse manejo. Agora, vale a pena, não vale a pena fazer esse manejo, né? Até quando eu postei o vídeo, teve gente que foi lá comentar, falar que não, a operação fica muito nervosa. A cara de outros canais, né? É, que produzem conteúdo e tal, me criticaram, não vale a pena, né? E eu defendi que vale a pena, né? Eu sempre fiz isso daí. O pessoal que faz gosta bastante. Aliás, tem até adaptações, né? Muita gente que vê os vídeos aqui, adapta, manda mensagem pra mim, eu tô fazendo dessa forma, né? Eu tô esperando na hora que eu for rolar, se eu tiver que pagar, eu rolo lá do não testado, caso eu não tenha que pagar, eu não rolo, eu simplesmente tento abaixar o strike e tal, e as pessoas vão até adaptando, fazendo de outras formas, até porque não existe uma forma perfeita de se operar, porque as pessoas são diferentes, né? Então agora as pessoas se sentem mais confortáveis com diferentes métricas de risco, em operar de uma forma diferente, né? As pessoas às vezes têm um tempo menor do que outras, não tem tempo de ficar operando, manejando muito as estratégias, tá? Mas vamos aqui pro vídeo, vamos ver se vale a pena ou não fazer isso. Então o que seria o lado não testado, né? Porque a ação tava aqui, né? No meio, né? Quando você montou a estratégia, você vendeu uma call, vendeu uma put, né? Ambas fora do dinheiro, o papel caiu aqui nesse caso, no exemplo, o papel caiu, ele tá bem perto aqui, ó, do strike da put que você vendeu, né? Então esse aqui seria o lado testado, tá? Esse lado é que você tá sendo testado. Qual que é o lado testado? É onde o papel tá perto ali, ele tá caindo, tá chegando no strike. E o lado não testado, então, seria o outro lado, né? Que você vendeu, esse aqui que você tá no lucro, né? Aqui o manejo comum que as pessoas fazem, né? Elas fazem o que? Elas rolam o lado testado, né? O cara vai lá nesse lado aqui, recompra essa opção aqui, né? E rola mais pra baixo, né? Diminui o strike aqui da put, vende mais pra longe do dinheiro, né? Muitas pessoas fazem isso daí, a gente vê, né? Elas fazerem isso daí. Isso é um manejo comum que fazem aí. Ah, não, a minha opção chegou ali, meu lado tá testado, eu vou rolar pra baixo, né? O lado testado. E não, né? O que a gente defende aqui é que você deve rolar o lado não testado. É melhor. Então os manejos aí que, ah, não, rola o lado testado e opera no papel, compra o papel, faz algumas coisas assim, né? Tem muito tipo de manejo bloco assim, né? E a gente fala que não, não vale a pena. Vamos ver aqui. Então, o que a gente fez? A gente pegou o SPY, né? O SPY. E montou o strangle aqui no Delta 16, ó. Vendendo a put no Delta 16 e vendendo a call no Delta 16. Pegamos três anos aqui, tá? Em três anos e vendendo sempre na série mais próxima de 45 dias por exercício, tá? Três anos operando aí todo mês. Sempre na série mais próxima de 45 dias por exercício. E rolava quando uma das opções atingiu o Delta 30, tá? Então a rolagem era assim. Essa aqui tá no Delta 16, essa aqui tá no Delta 16, né? Quando o papel se movimentava ou ele se movimentava ou pra cima ou pra baixo, né? Ou ele ia pra cá, ou ele ia pra cá. Uma dessas opções aqui chegava no Delta 30. A gente considerava, então, ah, tá no Delta 30, tá sendo testado. Então a gente pegava e fazia esses manejos aí. Então a gente pegou quatro cenários aqui pra testar. Primeiro, rola o lado testado, tá? Pra mesma probabilidade inicial, né? Delta 16. No mesmo ciclo. Então você vai lá, recompra e vende outra no Delta 16. Segundo cenário, rola o lado testado no mesmo strike pro próximo ciclo. Que você faz o quê? Rola só o lado testado pro próximo exercício. Terceiro, você rola o lado testado pra mesma probabilidade inicial no próximo ciclo, né? Isso aí que seria o quê? Você rolar pro próximo vencimento, o lado testado, na probabilidade inicial, Delta 16. E a quarta probabilidade, rolar o lado não testado. Essa aqui a gente faz aqui. Rolar o lado não testado pra mesma probabilidade no mesmo ciclo, tá? Olha os resultados aqui, ó. Rolando o lado testado pra mais fora do dinheiro, né? Você ir recomprando e vendendo mais longe, ó. Olha o lucro. Preço P&L, né? Profits and Losses aqui. Deu lucro de 650, 650 dólares, né? Agora rolando o lado testado pro próximo exercício, tá? Aqui no mesmo strike. 951. Rolando só o lado testado. Rolando o lado testado aqui, ó. Pro próximo exercício. E ainda reduzindo o strike, melhorou um pouco, ó. 1.293. Agora, o nosso manejo de rolar o lado não testado, ó. 2.490, ó. 2.490 dólares aqui de lucro. Deu mais do que você não fazer nada, tá? Você não fazer nada, você ganhou 2.024 dólares. Ou seja, você não fazer nada é melhor do que rolar o lado testado, ó. É melhor, tá vendo? Então, esse manejo aí de rolar o lado testado é ruim. O ideal é rolar o lado não testado. Por isso que a gente faz esse manejo, ó. Os estudos todos mostram isso daí. Isso aqui é um estudo, mas tem vários, tá? Olha aqui. Wins, né? Trades vencedores, ó. Você reduziu aqui os trades vencedores, né? Quando você rola reduzindo o strike, se aumenta a quantidade de trades vencedores, né? Rolar o lado não testado, ó. 26 de 32, ó. Percentual de wins, né? Quantos trades que deram certo? Ó, 69, 81, tá vendo? Rolar o lado não testado. É melhor. E P&L, lucro por dia. Cada dia que você tá no trade, ó. Qual que é o seu lucro, né? O P&L por dia. 1,66, ó. Rolar o lado não testado é a melhor alternativa. Disparado, né? 1,66 contra 1,35 de você não fazer nada. Rolar o lado testado, ó. Piora muito o resultado, né? E aqui, dias no trade, né? Esses daqui, 47 são os dias que você... Essa aqui não teve rolagem pro próximo exercício, né? As que tiveram rolagem aqui pro próximo exercício, você ficou mais dias no trade, né? 78. Então, o nosso manejo aqui que a gente faz, né? Os estudos mostram que ele é se enrolar o lado não testado. É melhor. Vale a pena. Você vai ter lucros melhores. Você vai ter resultados melhores operando opções. Legal, pessoal? Gostaram do vídeo? Então, se você gostou, deixe seu curtir. Isso ajuda bastante o canal a continuar postando esse tipo de conteúdo. Meu nome é Davi Almeida. Isso aqui é Invest TV. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí